Tá ali parado, ele tá parado estático, como se nada fosse problema. O que que ele é? Parece ser um klebinho, mas ele tá diferente, ele tá com uma motosserra na mão. Ah, se liga, vem comigo. Agora você pode dizer, ó, 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 agora eu posso dizer. Eu levi andando de jet ski, entendeu? Entendeu? Bom demais. Ai meu Deus, talvez esteja funcionando, talvez eu consiga. Se esse vídeo aqui saiu no meu canal, é porque por algum motivo eu consegui jogar o Bonileb sem que o meu PC crachasse, tá ligado? Então tipo assim, olha só, talvez esteja funcionando. Vem comigo, deixa eu dar uma procurada aqui por debaixo. Deixa eu passar aqui, ó, 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 quem que tá aqui embaixo? Cadê, cadê, cadê? Ué, era pra tá aqui? Será que, mas por que que não tá aqui? Deixa, peraí, acho que tem que... Ah, eu botei o ovo. Tá tudo certo, a gente pega esse ovo aqui, ó, e a gente blau. Ah, olha ele aí, klebinho. Ô, doido, você tá no escuro, não tá dando pra te ver nada. Vem comigo, vem pra luz aqui, ó. A gente chega mais aqui pra frente aqui, ó, com cuidado. Vai ali, klebinho. Ai, que saudade que eu tava de ti, doido. Olha só que coisa linda. O que que você quer me falar? Fala pra mim, fala pra mim de cantinho aqui, ó, que eu vou prestar atenção. Nem ferrando, nem ferrando que você falou isso. Você quer que o povo deixe o like aí embaixo, se inscreva no canal? Caramba! Ó, como eu acabei de falar, se esse vídeo aqui realmente saiu no canal, então vai voltar a TVR aí, só que do meu jeitinho agora. Por causa que se tá funcionando Bonileb, eu vou de Bonileb, vem comigo. Você tá entendendo, Klebinho? A aventura da antiga tá tentando voltar a fazer como ele fazia. Você tá entendendo? Não é tão difícil assim de entender, pô. Seu... Seu filho da mãe! Seu filho da mãe! Ai, 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 eu já tô até sentindo. Eu tô até sentindo a pressão no meu coração de poder fazer isso. Klebinho, você tá bem? É... É, vamos fazer o seguinte. Ele tá super tranquilo, guys. Fica tranquilo que ele tá bem, tá? Olha só, Klebinho, você fica aqui no canto assim, ó. Isso, no escuro, parecendo um mendigo. Que aí ninguém vai desconfiar de mim. Tá tudo certo, tá? Ai, deixa eu vazar e embora. Oi, Mary Jane, você tava aí prestando atenção em tudo que eu tava fazendo. Sabia que eu tava... Ai, Mary Jane, você tá meio estranho ultimamente. Não dá nem vontade de te beijar. Tô brincando, vem cá. Caramba, Mary Jane, se eu te contar, tem um mendigo dormindo ali na frente. Você acredita que é um mendigo? Você não acredita no que eu tô te falando? Que pena, né? Que pena. Mas eu vou continuar te amando mesmo assim, tá? Mesmo que você me entregue pra polícia do jeito que você tá querendo. Você vai me entregar pra polícia, tem certeza? Tadinha, gostava tanto dela. Olha só que perigo. Olha, gente, vamos fazer o seguinte. Aí eu prendi no negócio. Ó, se realmente deu certo, então eu vou pedir pra vocês deixar aí embaixo, tá? Agora, sugestões de coisas pra eu fazer aqui no mundo, como eu sempre fiz, olha só. Body Levy, cheio de box fortando, fazendo a sugestão dos inscritos. Esse helicóptero aqui não parece estar funcionando. Tá faltando alguma coisa nele, muito essencial, mas eu não sei dizer o que que é, tá ligado? Eu tenho que, na verdade, encontrar com uma pessoa muito especial que eu tô esperando chegar aqui, tá ligado? Por causa que ele disse que tinha uma informação pra mim, uma informação muito importante e algo que eu preciso muito saber o que que tá acontecendo, tá ligado? É, eu quero passar. Tem alguém aí? Não, eu vou passar então, tá? Não tô cometendo um crime, eu sou a minha aranha, o amigo da vizinhança. Vamos lá, devagarinho aqui, peraí. É, tem escada rolante que não rola e tem a escada. Eu vou pela escada rolante que não rola. O que que poderia dar de errado? Eu, hein? Ai, ai, Clebinho, meu amigo, você tá aqui. Olha só, presta atenção, doido. É, eu queria muito saber que tipo de informação que você tava querendo me passar. Fala aqui no meu ouvidinho. Fala aí, tô escutando, tô escutando. Nem ferrando, nem ferrando que você falou uma coisa dessa. Você tá falando sério mesmo? Não, peraí, eu tenho até que parar um pouquinho aqui pra respirar um pouco. É sério mesmo, doido? É sério? Você tá me falando que isso aí é sério mesmo? Não, vem cá, você tá louco. Você tá louco? Você tá louco? Você não pode falar... Você não pode falar um negócio desse... Você não pode falar um negócio desse pra mim, assim, do nada, doido? Você tá achando que você é quem, Clebinho? Você tá achando que você é quem falar uma coisa dessa? Você acha que eu vou acreditar numa coisa dessa que você tá falando? Eu e... Ai, minha mão ficou! Vocês não vão acreditar no que ele acabou de me contar. Aparentemente, algum Clebinho se rebelou, comeu alguma coisa muito estranha e virou um monstro. É isso que você tá me dizendo? Você tá louco? Para com isso. Para com isso que eu não acredito em loucura. Como é que eu vejo esse monstro aí? Como é que eu faço pra ver ele? Eu só tenho que esperar aqui? Até de noite? Eu espero? Eu espero sem problema. Só pra te provar que você está errado, Clebinho. Você está errado, tá bom? Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. Olha só, vem aqui, ó. Homem-Aranha fazendo assim. Eu vou te jogar no trilho do trem. No trilho do trem a gente vê se tu vai sobreviver, beleza? Fica aí, doido. Eu vou esperar até de noite. Agora é só eu esperar até de noite pra saber se ele tá certo. Se você não tiver certo, eu vou voltar aqui e eu vou me vingar de você da forma mais estranha possível. Tá, é só a gente esperar, né? É só esperar até de noite e tudo mais. Ah, olha só. Essa escada aqui não tem problema, tá ligado? Eu consegui subir de boa. Será que é só aquela ali que tem o problema? Ou o problema é com descer escadas? Não, eu descer eu desço de boa. Ai, ai. Então simbora. O bagulho é só esperar até de noite e aí a gente vai descobrir se... Se é verdade isso daí, tudo que o Klebin falou pra mim. Ai, meu Deus, minha mão prendeu. Olha só, prontinho. Já tá bem escuro da noite. Dá pra ver quase nada. Será que agora a gente vai descobrir a verdade? Eu vou até tirar minha roupa do Homem-Aranha. Eu vou virar quem eu sempre fui. Ah, olha só. Estou de volta. Estou aqui. O povo aqui nessa cidade meio que não existe. Então por isso que tá sempre vazio, tá ligado? Não me julga de morar numa cidade sozinho. Ó, de acordo com o Klebin, ele falou que ele ficava no escuro. Só que tá escuro em muitos lugares aqui. Então eu não sei dizer em que lugar que ele vai tá. Isso se é que existe mesmo um Klebin que tenha se rebelado, usado alguma coisa que deixou ele virar um monstro. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu ir dentro do mercado aqui só pra poder que tá escuro. Não tô enxergando nada. Deixa eu comprar só uma lanterna. Porque, né? Senão eu não vou enxergar. Oi, Klebin, tudo bom? Você tá trabalhando de caixa aí, doido? Tá foda a vida, né? Tá foda a vida. Eu te entendo. Vem cá, ó. Aqui, ó. Dá de cabeça no balcão. O otário. Cadê? 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 Onde é que fica a seção da... Aqui. Aqui tem uma lanterna. Vai ser essa daqui mesmo. Ai, minha mão ficou presa. Klebin, tô levando essa lanterna aqui pra mim, tá? Eu não vou te pagar por causa que eu não tô com dinheiro aqui agora. Mas eu prometo que em algum momento, em algum momento você me paga, tá? Vem cá. Tá na hora de descobrir se isso é verdade mesmo. Vamos embora. Rapaz, de lugar escuro. Tá cheio aqui, tá ligado? Agora, qual deles que vai ter alguma coisa? Eu não sei. Tem uma descida aqui, né? Isso aqui parece ser amedrontador aqui na frente. Ai, tá muito escuro. Deixa eu ver aqui. Tem uma entrada ali. Aqui desce, vai pra o quê? Aqui eu acho que tá trancado ali. Não vai ter nada. Deixa eu dar uma olhada pra cá, vai. Eu tô ouvindo esse barulho horrível vindo de algum lugar, brother. E eu tô ficando com medo. Porque eu não sei que barulho que é esse. Tipo, fazia muito tempo que eu não vim aqui, tá ligado? E eu tô começando a realmente acreditar de que talvez tem algum clubinho que virou coisa. Que barulho é esse? Será que é saudável eu seguir esse barulho? Será que vai valer a pena no final? Ou será que eu só vou me arrepender disso? Talvez eu não queira. É... O barulho tá vindo da direita aqui. Ah, que legal. Pro meio do mato, né? É sempre muito legal ir pro meio das árvores no escuro. Eu gosto muito. Olha só. Mas deve ser alguma coisa. Um rádio ligado. Alguma coisa assim. O que é isso? Gente, o que é aquilo ali? Gente, o que é aquilo ali parado? Que porcaria é aquilo ali parado? Ele não tá fazendo nada. Ele só tá parado. Meu Deus do céu. O que é aquilo? Eu tô dando a volta aqui no mato bem quietinho. Que é pra... Pra ver se ele não me escuta chegando perto dele. Eu não sei o que ele tá fazendo ali. Eu não sei o que é aquilo ali, cara. O que é aquilo ali? Eu vou pelo meio do mato. Eu não sou louco. Olha isso. Olha isso. Tá fazendo um barulho gigantesco. E se eu simplesmente chegar atacando ele? Será que eu consigo? Ou será que ele vai acabar me destruindo? Eu não sei. Olha, deixa o like aí embaixo, tá? Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se alguma coisa acontecer comigo. Meu Deus do céu. Olha isso. Ele tá ali parado. Ele tá parado estático. Como se nada fosse problema. O que que ele é? Parece ser um Klebim, mas ele tá diferente. Ele tá com uma motosserra na mão. Tá na hora de enfrentar. Tá na hora de enfrentar meus medos e eu não quero nem saber. Eu vou atacar ele. Vem aqui, Klebim. Vem aqui. Ai, meu Deus. Não. 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 Tchau, tchau.